Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club Los Angeles aqui no canal E galera, vamos aqui, a gente tem que procurar o Hugo agora também, tem que fazer algumas coisinhas, né? Acho que eu vou de S600 mesmo, deixa eu olhar aqui Mission Log, cadê? Find Hugo, né? Cadê aqui? Find Hugo, será que ele tá onde? Esse cara, se estiver muito longe, vou fazer depois isso aí Nossa, tá muito longe galera, tá longe demais Isso aqui eu vou fazer depois então, tá muito longe O que é isso? Deixa eu ver, essa corrida aqui é o que? Acho que eu vou fazer essa N aqui, não tem mais uma N pra gente fazer, velho Vamos fazer ela? Eu marquei o Brian sem querer Marquei o Brian sem querer, mano Vamos marcar a N aqui Vamos ver o que ela quer de bom Será que eu troco lá pro nosso... Vou trocar pela Salim primeiro, né? Vamos chegar lá de Salim, só abalando geral A gente tem que ganhar algumas corridas também de SUV Ah, a gente tem que ganhar de moto, né? A gente podia fazer as corridinhas de moto, galera Vamos lá, cadê minha ninja? Tá aqui, a bonitona Classe A, maravilhosa Vamos dar uma turnada na performance Nossa, 34 mil, velho Ai Dói, dói, velho Dói por dentro, galera Mas vamos lá Não quero passar raiva não, velho Quero jogar tranquilo Sem passar raiva E pra isso eu tenho que turnar no máximo, velho Nossa senhora Ela turnada no máximo, ela fica um absurdo Ela fica um absurdo, galera Já adianto pra vocês Um monstro Um monstro Essa moto turnada no máximo É Ela vira bastante, cara Tô até de cara aqui Tá até difícil controlar Porque ela tá virando muito mesmo Quando eu tô Qualquer toquezinho na analogica Ela tá virando demais É melhor assim, né? A gente tem que ganhar seis corridas com ela Acelera aí Ah, velho, não é possível Não é possível Vamos chegar lá antes da polícia me veja Vai, 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 vai Beleza, beleza Deu tempo de chamar a Anne aqui Porque senão a polícia me encheu o saco Ah, vou chegar lá primeiro que ela, né? Lógico Qual que é o carro que ela tá Nem sei Será que a gente ganha de moto? Ela tá com um áudio, né? Será que a gente ganha de moto, galera? Vamos tentar, né? Mas a aceleração dessa Kawasaki Com ela no talo, velho Ficou absurdo, viu? Caralho Um monstro É para fazer você perder o foco Eu vou esperar para você no final Falou que ela vai estar esperando a gente no final Quero só ver Vambora, então Chega aí Já tô a 150 Aceleração na moto Aceleração de moto, galera Qualquer moto, mil cilindradas Em comparado com o carro É um absurdo, mano Nossa, já tô 200 já, velho Já tava 200 Ela ficou muito boa de dirigibilidade, hein? Ficou um monstro mesmo Nossa, ela ficou lá pra trás, já É, ficou lá pra trás A moto tá apelativa, galera Olha essa moto, mano Ficou um monstro com tudo no máximo Caralho A melhor veículo do jogo Com certeza, velho Olha isso 180 milhas, assim, de boa, galera Sumiu do mapa A Aene sumiu do mapa A Aene sumiu do mapa Olha isso 177 Olha isso, galera Que monstro que tá isso aqui Galera, ela ficou apelativa Ela não era assim, não Sem estar tonada no máximo Ela não era assim Juro pra vocês Cara, tá muito boa Olha isso, galera Cara, que apelação Olha isso, velho Vou zerar com ela Tá decidido já Vou zerar com ela Vou bater Tem esse problema, né? Bateu, fudeu Tem esse problema, mas Velho, olha a distância que eu dei dela Olha a distância que eu dei dela, velho Que absurdo Um monstro Só isso que eu tenho pra falar Dessa moto aqui Um monstro Nossa senhora Tá deslizando também, viu? Deslizando também Mas aqui já tá meio que Já tá encaminhado já, né? Nossa, será que eu consigo fazer Tua speed? E agora, galera Será que eu consigo fazer Eu não vou conseguir Porque eu caí Agora eu comecei a cair do nada E a barrinha dela de vida Também tá quase no saco já Tem quatro barrinhas Pra que ficar guardando? Ai, é pra cá De novo, velho Cai de novo Meu Deus Sabia que o jogo ia me colocar errado O jogo me colocou errado Era pra descer Consigo por aqui, ó Ainda bem Ainda bem que eu consegui por aqui É, tem esse problema, galera Ela tá um monstro, porém Esse problema de cair, fudeu, né? Mas aqui, mesmo assim A gente conseguiu ganhar ainda Uma corrida, velho Um monstro, galera Se não, nossa Se fosse um pouquinho mais difícil De cair com ela, mano Ó, liberamos a zona Em level 3 Primeira corridinha Ó, é só uma corrida Contra a Annie, velho Só uma corridinha Contra a Annie Ah, já vamos aproveitar Aqui, ó Que a gente tá perto Vamos fazer Vamos postar o tempo, né? Já estamos aqui do lado Sai fora, sai fora Ah Sai com essa mission log aí Vamos postar o tempo aqui Logo A gente tá aqui Vamos aproveitar Vamos lá Vamos lá Tem que fazer em 2,54 Agora Vamos lá Tomara que eu não me hit, né? Tomara Meio difícil, né? Mas vamos lá Esse é um lowrider, né? Eu acho Provável É a primeira que eu tô fazendo com ele Eu nem lembro De ter feito Corrida com ele, não Eu não lembro de ter feito Corrida com esse carro aqui, não, galera Será que é a primeirona? Lembro de ter feito com outro carro Que a gente até liberou, acho, né? Ou não Agora eu tô meio perdido Depois eu tenho que ir lá na garagem Dar uma olhada Ou dar uma olhada pelo mapa aqui mesmo Ih, esse aqui não anda nada E a dirigibilidade dele também é horrível Caralho Nossa, velho Ele não vira não, galera Ele não vira Eu acho que eu já dirigi ele sim Acho que eu já dirigi ele uma vez Eu tô lembrando que eu Teve um carro que eu vi que não virava também Eu acho que a gente já pegou ele uma vez Então vai faltar essa e mais uma, né? Pra gente fazer Se eu conseguir fazer o tempo aqui nesse vídeo Caralho O carro não vira, galera É bem ruim pra virar Tô lembrando daquela música do GTA Aquela Slow Ride Aquela música, ela é sensacional GTA Sanders em questão de música Marcou muito a minha infância, velho Caralho Aquela rádio lá Que rose, velho Nossa Sensacional Um minuto e vinte e dois Será que dá pra fazer esse caminho todo aí Por um minuto e vinte e dois Pô Eu acho que a gente tá indo bem Eu acho que não tem nenhum erro assim, não Tá tranquilo por enquanto O problema é que a gente tem só uma barrinha de nitro, né? Então a gente não pode bater de Ah, galera, eu já fiz uma corrida com esse carro Assim, eu tô lembrando dessa parte aqui da corrida A gente já fez uma assim Pelo menos uma a gente fez Então eu acho que eu até cheguei na linha de chegada com uma certa vantagem Eu dei uma freada lá Pra esperar o tempo passar, né? Recomendações de vocês, os inscritos Então aqui, a gente vai chegar lá com uma vantagem também agora, ó Vinte e três segundos Só que eu não vou passar com muito tempo de vantagem assim, não Ah, freia, freia, freia Vamos esperar chegar assim uns cinco, mais ou menos Uns, não, não Isso Ah, quando eu já lembro Aconteceu a mesma coisa no vídeo passado aí Que o Low Ride Que eu tava fazendo esse Low Ride aí Não deixava eu ver o tempo Agora a gente pode ir Três segundinhos Beleza, agora ficou bom A próxima corrida vai ser tranquilona Da gente fazer com ele Liberamos aí mais seis mil Completamos mais uma missão Então beleza, velho Tamo de boa Próxima corrida com ele vai ser tranquilo, né? Que a gente tava aí com vantagem bacana E deixamos o tempo passar Pra ficar com uma vantagem menor Pra ficar mais fácil na próxima vez que a gente for fazer, né, galera? Tamo aqui com o Monstro E essa Series aqui A gente vai fazer no próximo vídeo Tem bastante coisa, velho Nossa, esse jogo aqui tem muita coisa, velho Tá louco Já vamos ver aqui Quanto aumentou de porcentagem Estatísticas Carreiro Foi pra 71 A última vez que eu escolhi tava com 66, né? Então até tá Tá até que aumentando bacana, né? Espero que tenham gostado então, galera De mais um vídeo aqui no canal Se tiver gostado Se tiver gostado, vocês já sabem Já vai largando o seu like Se inscrever no canal aí Que não foi inscrito ainda, galera Você me ajuda muito Compartilha o canal com seus amigos Nas suas redes sociais Eu agradeço todo mundo Que tá contribuindo com o crescimento do canal Galera, vocês são foda Deixa nos comentários aí Dicas e sugestões E até a próxima, galera Fui